Aqui tem, aqui tem a Edu Tintas, aqui tem muita novidade com esse calorão, hein? Pintar a casa é a melhor coisa que tem, né? Malvina, como sempre a Edu Tintas trazendo novidade e com esse calor você aí de casa, a Edu Tintas tem a solução. Vamos lá. Refresca. Gente, pra começar, vou começar com esse produto aqui da Ibratim, que é uma tinta específica pra gesso, Malvina. Gesso novo, drywall, esse é o produto. E o principal, gente, preço muito bom, R$ 145. Vamos pra um outro produto também que só a Edu Tintas tem, Malvina, que é a linha da Anjo. Massa corrida super leve, essa massa tá sendo um sucesso de venda. Ela tem três diferenciais em relação às massas convencional. Primeiro, a aplicação dela é muito mais fácil. Segundo, nível de poeira dela, Malvina, é baixíssimo. E o terceiro, gente, o lixamento dela é feito com lixa 400. É a mesma lixa que se usa pra dar acabamento em carro. Então o acabamento dela é perfeito, faz menos pó, é fácil de aplicar. Preço, Malvina, R$ 56,90. Essa massa é bárbara. Você aí de casa, vem pra Edu Tintas pra conhecer. É preço de Anjo mesmo. E olha, Anjo tá arrasando. Agora, esse aqui é uma novidade que tá... Olha, o pessoal tá amando. Aliás, o pessoal tá amando o produto Anjo mesmo. Malvina, Anjo tá sendo um sucesso aqui em Guarulhos. Foi uma aposta perfeita. A marca é excelente. Os produtos são muito bons. E essa é a novidade, Malvina. Gente, essa tinta aqui é uma tinta emborrachada, tá? Ela serve pra paredes telhados. Só pra você ter uma ideia, Malvina, aqui nesse mostruário, ó, a tinta foi aplicada sobre o zinco direto. Então não precisa aplicar fundo nada, só a tinta. Tanto no zinco como em telhas de fibrocimento. E o principal, Malvina, aplicou ela na tonalidade branca, redução térmica em torno de 7 a 10 graus, Malvina. Então, é absurda a qualidade dessa tinta. Vem pra cá pra Edu Tintas conhecer. Temos vídeos mostrando a aplicação. Isso que eu tô falando de redução térmica de 7 a 10 graus. Tem tudo isso aqui na loja. Então vem pra cá conhecer a tinta emborrachada que eu tenho certeza que sua casa vai ficar fresquinha. Você viu só com esse calorão, gente? Vocês estão esperando o quê? Olha, com esse calor, esse sorriso e essa loja com esse pressão, você corre pra cá, dá o endereço da loja, Edu. Rua Jardim Alegre 341, é a rua do 15º Batalhão, do Hortifruti, agora do dia. Gente, a rua tá super bacana. 4 vagos estacionamentos, vem pra cá conhecer. E o telefone daqui? 24091919 e o nosso site, EduTintas.com.br. Então corre pra cá, que aqui, ó. Tem muita coisa boa. Ah, você tem, tem. Vem pra cá, que você vai amar essa loja. Anjo é aqui e, ó, tem um monte de anjo pra te atender. Vem pra cá. Vem pra cá.